Eu vim aqui pra cantar, arrepentis ao som do pinho Pedi que Deus bata estrelas pra brilhar no meu caminho Pra ver se eu canto do tanto de espete do sobrinho Eu vim aqui com carinho na estrada do destino Pra respeitar quem é grande e abraçar o pequenino Pra ver se eu canto do tanto de boa silva o indigno O eto tem um destino e cantar é sua meta O repetista é aquele que o que vê e interpreta Por isso é que eu me orgulho em ter nascido boa Eu vim aqui nessa reta tombando uns par do madeiro Da casca tirando o cimbo e da rosa colhendo o cheiro Pra ver se eu canto do jeito do método maré o ferreiro Vim cantar neste terreiro sentindo grande emoção Cantar a simplicidade das estrofes de Cancão E a natureza cantada na melodia de João Cheguei aqui nesse chão para ver mais brincadeira Do céu colher mais estrelas do chão juntando a poeira Pra ver se eu canto a metade do rei e o Pedro A cultura brasileira precisa quebrar tabu Já contei no Ceará e hoje em Camalaú E Deus me inspira nos versos das estrofes de Judô Com flor de Matacaru com barra marrom da aurora Com inchada de catoplo com o vaqueiro de espora Pra ver se eu canto do tanto de Ismael de aurora E Deus me inspira nos versos das estrofes de Cancão Eu vou cantar a aurora Um dia bonito e quente O safaiá da palmeira e o sol vindo do nascente Tendo um destino a traçar para chegar ao poeira Cheguei se canto e malmente a quem chega é pra sorrir Chuva querendo descer, neve querendo subir Para ficar parecido com o exército de Valdez Eu me inspiro em Jardim, um poeta nordestino No Jardim, Pedro Amorim, Diniz e Turino Que partiram dessa terra cumprido com seu descanso Nesse salo nordestino que é repleto de bonança Cheguei com versos e viola com cultura de esperança Que é pra ver se Zé Galvinho não sai da nossa lembrança Vim cantar a esperança do poeta sonhador Cantar as transformações feitas pelo criador E tudo isso se passa na mente de um cantador Eu cheguei nesse setor tentando cantar feliz Ao povo não esquecer do repetitismo Gigante Zé Ferreira, Januário Zé Luiz Eu me lembrei de Diniz e de Manel Chudu também Que ambos os cantadores estão morando no além Que o repetitismo não sabe o tamanho que ele tem Eu cheguei aqui também pra cantar nesse setor Pra o povo se recortar, mergulha-me, beija-flor Poeta João Salveiro e o cantador serrador Obrigado! Obrigado!